Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de assistir o vídeo, já vai deixando o seu like. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já vai se inscrevendo no canal. E no vídeo de hoje, vou estar respondendo uma tag que eu fui marcada pela minha amiga Bia Pink. Vou estar deixando o canalzinho dela aqui em cima pra vocês irem lá, se inscrever no canal dela, assistir os vídeos. Ela posta bastante vídeos legais e deixar o like, tá bom? É uma tag com 15 perguntinhas e eu vou estar respondendo aqui pra vocês. E a tag se chama Espelho, Espelho Meu. Primeira pergunta, você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, eu gosto do meu nome, mas se fosse Gabriele, eu ia adorar. Eu acho lindo esse nome. Número 2, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gostaria de ser mais velha, na minha idade mesmo. Não é tão velha, né? 23 anos, mas assim, né? Já passou dos 18 já. 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Gente, eu nasci bem loira. Bem loirinha mesmo. Só que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, né? O cabelo vai ficando mais escuro. Então a minha raiz, ela é um castanho escuro, né? Por aí. Ela não chega a ser um loiro escuro. Ela é um castanho escuro. Mas por isso que eu faço as luzes, né? Porque eu gosto de ser loira mesmo. Olha, é tempo já que eu puxo, viu? Desde novinha. Número 4. Enquanto a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou preto? Gente, verde. Igual o meu. O meu são verdes, mas acho lindo. Olha os azuis. Porém, o verde, ele é mais difícil, né? De se encontrar assim. O azul, ele é mais comum. Preto, castanho. Mas o meu é verde. Às vezes fica mais claro. Depende da luz do dia, do tempo. Mas ele é bem verdinho, ó. E meus pais não têm olhos verdes. E nem meus irmãos. Só dois primos meus, por parte de pai. Eles têm os olhos bem verdes. O do meu outro primo chega a ser quase azul. Nossa, é muito assim, claro assim. Não dá pra saber se é verde ou se é azul. Mas é bem clarão. Número 5. Seu cabelo é natural ou tingido? O meu cabelo, ele é tingido. Gente, eu puxo luzes. Porém, a raiz dele eu gosto de deixar mais natural. Só que assim, como eu puxei luzes, né? Esses dias. A raiz tava bem grande. Tava tipo aqui, assim. Uns quatro, cinco dedos, mais ou menos. Aí eu tive que puxar, né? De novo, que tem um vídeo aí. Pra poder corrigir uma corzinha aí. Que tava manchada. Mas o meu cabelo é tingido. Quem dera eu, né? Tão cabelo é um loiro, né? Número 6. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser mais baixa. Tá bom a minha altura. Número 7. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Ah, gente. Eu sou magra, porém sou encorpada, tipo, ao mesmo tempo. Antes de eu começar a academia, eu era bem mirradinha. Eu era bem, tipo, magrinha mesmo, sabe? Aí quando eu entrei pra academia, comecei a ganhar massa muscular. Comecei a dar mais uma encorpada. Só que esses dias eu extrapulei. Passei do meu peso. E eu não gosto de passar assim do meu peso, sabe? Porque fica desproporcional pro corpo da gente, né? Mas eu gostaria de ser mais encorpada. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Gente, eu prefiro usar short jeans. Porém, eu nem tenho tantos. É difícil eu usar. Calça jeans comigo não rola mais. Ai, gente. Não gosto, não tenho paciência. É uma coisa que fica me grudando toda. Hoje em dia eu tô mais pra aquelas calças pantalonas, mais larguinhas, sabe? Que fica confortável no corpo. Hoje em dia é difícil ter calça jeans que é confortável no corpo, né? De ficar bem, tipo assim, justa, só que confortável, né? Ai, eu vejo muita gente. Ai, dá até pavor. Fica aquela coisa apertada, parece que tá sufocando, né? Mas tem umas calças que eu tenho. Eu tenho duas, que é aquelas weed... Não, não é weed. É weed leg. Que elas são bem mais larguinhas, sabe? Não é aquela coisa apertada. Mas mesmo assim eu não gosto de usar. Dez. Vestido ou saia? Gente, vestido. Saia eu não uso muito, não. Eu tenho poucas, mas eu tenho mais vestidos. Então eu prefiro mais vestido. Onze. Macacão ou jardineira? Macacão. Longo, de preferência. De tipo calça, sabe? Eu tenho bastante, então eu prefiro mais macacão. Eu acho mais elegante, dependendo, né? Do tipo de macacão que é. Não tão assim aberto, com muitos detalhes. Né? Jardineira eu nunca usei. Número doze. Você prefere usar sapatilhas, saltos, tênis ou chinelos? Gente, sapatilha já foi a época. Ainda mais pra mim. Só na adolescência mesmo que eu usava. Agora, salto, eu adoro usar. Mas pra sair à noite, sabe? Eu amo salto. Tenho muito salto. E tênis, na academia, chinelo em casa. De vez em quando, chinelo, quando eu tô com a unha bem feitinha do pé, bonitinha, pra ir ali no mercado, na cidade, resolver alguma coisa. Mas, eu prefiro muito salto pra usar. Número treze. Você compra mais produtos de maquiagem, cosméticos, roupas ou acessórios? Gente, de maquiagem eu não sou muito fã não, viu? De comprar assim. Eu tenho que ter aqui em casa. Não compro não. E cosméticos eu compro bastante. Coisas pra cabelo, pra rosto. E eu gosto de comprar bastante roupa também. Acessórios, também não sou muito fã não. Mas roupas, gente. Roupa, coisa pra cabelo, coisa pro rosto, creme. Essas coisas eu adoro. Compro mesmo, bastante. 14, você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Eu me arrumo mais para a noite. A não ser que eu vou sair de tarde, durante o dia, dou uma arrumadinha assim, né? Básica. Mas, à noite, quando eu vou sair, eu me arrumo mais. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu acho que nenhuma, gente. Não tem alguém que eu queria, ah, eu quero ser tal fulana. Não. Gente, a tag foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma tag bem rapidinho, tá bom? Pra vídeo também não ficar tão longo. Eu tô fazendo muito vídeo longo. Tem gente que não gosta, eu sei. Mas eu vou tentar fazer uns vidinhos mais curtos. Pra vocês poderem assistir. E vai ter bastante vídeos legais aí. Eu acho que lá pra sexta-feira. Ou pra semana que vem, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo.